É a finalização do nosso primeiro Seminário Nacional de Psicologia e Enfrentamento ao Racismo. O tema do encontro de hoje é Psicologia Decolonial e Articulação com os Saberes da África e da América Latina. Nós temos o prazer de contar com a presença de Geni Nunes e Denise Botêmio. Vou fazer minha audiodescrição, depois eu apresento as nossas convidadas, sou Eliane Costa, coordenadora da Comissão de Direitos Humanos, do Conselho Federal de Psicologia, sou uma mulher negra, de cabelos curtos, volumosos, crespos, eu estou com um vestido com tons azul, um azul claro, e nos detalhes de flores, milazes, é uma mistura de azul com milaz, estou com um batom em tom de vermelho e meio laranja, atrás de mim tem uma parede de tijolinhos. Nossas convidadas, Geni Nunes, Geni é da Articulação Brasileira de Indígenas Psicólogas, psicólogos, psicólogos, da Comissão Guarani Ivirupá, acho que é isso, está certo? Geni Ivirupá. Ela é ativista indígena guarani, graduada em psicologia, mestre em psicologia essencial, e doutora no programa de pós-graduação em ciências humanas da Universidade Federal de Santa Catarina. Denise Botêmio é professora associada do Departamento de Educação da Universidade Federal Rural de Pernambuco, é líder de grupos de estúdios e pesquisa em educação, raça, gênero e sexualidade, Odelord, e a Lorixá, à frente do Ile Ache Alagbet Orum. Vou passar a palavra para a Geni Nunes, que abrirá o nosso encontro, e a gente finaliza hoje com a Denise Botêmio. Geni, por favor. Boa tarde, Eliane, boa tarde às demais pessoas, saúdo a professora Denise, vocês me escutam bem? Às vezes eu falo meio baixinho, vocês me avisam se tiver... Está ótimo. Ótimo, então. Eu sou uma pessoa indígena, e eu estou com uma faixa colorida na cabeça, meu cabelo é liso, preto, está trançado em duas tranças, e eu estou com uma blusa amarela, e atrás de mim tem uma parede branca. E eu queria iniciar agradecendo pelo convite, pelo espaço, é uma honra poder fazer parte desse seminário. Eu lembro que eu entrei em 2010 na graduação, e encontros como esse naquela época eram impensáveis para nós, estudantes negros e indígenas, eram muito raros, né, da gente ter esses espaços com essas discussões. Então, eu fico muito contente mesmo de ver, né, o CFP em várias iniciativas, né, nesse sentido. Nesses tempos de pandemia, né, muitas vezes a gente envia a mini-view, né, de duas, três linhas de si, e aí eu queria me apresentar para vocês também de uma outra forma, e queria iniciar com um canto, então, em Guarani, que é um canto em homenagem ao pássaro tangará. Depois, quem quiser pesquisar na internet, o pássaro tangará é um pássaro dançarino, né, então, é um pouco inspirado nele que a gente faz nossas danças. Então, eu vou cantar para vocês esse canto, né, para a gente iniciar aqui com com esse momento também, né. Cangaramirim, Cangaramirim, Yamandu, Ouare, Damae, Chaetan, Yanderu, 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 Cangaramirim, Cangaramirim, Yamandu, Ouare, Damae, A gente vai iniciar com o canto, a nossa conversa de hoje. Como a Eliane comentou, meu nome é Gene Nunes, eu pertenço ao povo guarani. E o que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje vem sobretudo da minha experiência como ativista indígena e desses dois lugares que na última década da minha vida tem acompanhado, que é tanto esse espaço acadêmico do qual faço parte quanto o espaço do ativismo. Então, meu pensamento é formado, construído, não só, nem principalmente pelo conteúdo que muitas vezes a gente tem na academia, mas principalmente mesmo dessa experiência do ativismo e dessa teoria que se constrói, né? com essa vivência, com essas práticas. E dentre os temas que eu pensei em falar hoje com vocês, né? Uma das questões que eu vou centrar hoje é no etnocídio. Porque tem uma frase do parente Anastácio Peralta, que é do povo guarani-kaiowá, que ele diz o seguinte, os não indígenas não têm tido muito interesse em nos ouvir falar sobre colonização, né? E isso é presente, inclusive, nos estudos que falam sobre colonização. Então, se a gente observa qual que é o protagonismo, né? De um estudo decolonial, por exemplo, apesar de ser uma linha crítica de pensamento, ainda há uma ausência na maioria dos espaços na interlocução com povos indígenas, né? Então, o que eu vou apresentar para vocês hoje é um pouco uma das perspectivas, porque nós somos múltiplos, né? Somos centenas de povos, mas é uma das perspectivas sobre essa questão da colonização e de como que ela nos atinge, né? Então, num primeiro momento, o conceito de colonialidade, ele é articulado como uma referência à atualização do processo colonial, né? Então, se chama colonialidade, aquilo dessa violência colonial que vem de muito tempo, mas que permanece, e permanece atualizada. Então, a pergunta da descolonização, me parece, é justamente questionar de que forma que essa colonização permanece, o que a gente pode fazer para combatê-la, de que modo que a gente pode fazer parte desse projeto, né? Desse processo mesmo, como diz o Fanon, né? Da descolonização. Então, nós temos dito, né? Que no nosso contexto, há duas grandes formas de extermínio de nossos povos indígenas. A primeira é através do genocídio, a produção direta da nossa morte, através da violência policial, violência obstétrica e outras violências, né? Que incidem diretamente na produção da nossa morte. E a segunda forma de extermínio é o que a gente chama de etnocídio. Então, se raça está para racismo, etnia está para etnocídio. E aqui eu queria pontuar, né? Que muitas vezes se utiliza o termo etnico-racial em vários espaços, até tem a Lei Azemil, né? Que tem também esse termo. Só que, muitas vezes, esses termos, eles não são pensados nas especificidades indígenas, né? Então, só para dar esse primeiro panorama, atualmente no IBGE, nós temos cinco grupos raciais, que seriam branco, preto, pardo, amarelo e indígena. Esses seriam os grupos raciais do IBGE no momento. Já etnias, nós temos centenas no nosso contexto, né? Nosso território, por exemplo, faz parte do povo guarani. Então, quando a gente utiliza a palavra povo, é um termo sinônimo de etnia, nação indígena, né? Então, o cacique Rami, por exemplo, né? Raça indígena, etnia, caiapó. Então, só para iniciar bem do básico, né? Desculpem se eu estiver sendo muito óbvio, mas só para situar mesmo esse chão, né? Do qual eu estou partindo. Então, quando a gente comenta, né? Que a nossa luta é etnico-racial, é justamente porque parte central do projeto, do nosso termínio, é a imagem do índio genérico. Sempre que eu falar índio genérico, vocês pensam em as aspas mentais aí, né? É que a gente não utiliza esse termo, né? Politicamente, nós utilizamos povos indígenas, né? Então, essa produção do índio genérico, ela vem tentando forçar o nosso extermínio, né? Simbólico, físico, político, epistemológico, desde 1500, né? Então, eu pensei em apresentar para vocês alguns eixos desse etnocídio para que talvez possam ser ferramentas no trabalho, né? Onde cada pessoa atua, para que... E é algo até que, na nossa área, a gente sabe, né? Que para elaborar um trauma é preciso reconhecê-lo, é preciso dar os nomes a essas violências coloniais das quais a gente está aqui falando, né? Então, identificar, reconhecer que a colonização não acabou, e identificar de que modo que ela continua é fundamental para reparar minimamente essas violências, né? Então, esses etnocídios que eu tenho chamado a atenção aqui, né? Eles iniciam, então, já desde 1500, né? Quando o Pero vai de caminha numa carta, né? De 1500, já nos nomeia, ele comenta a frase, né? Pai dos nus, sem o que lhes cobrisse as vegões, né? Então, o primeiro termo que a gente tem dentro dessa invenção de Brasil, né? É esse registro do vai de caminha quando nos chama de pardos. E aqui eu recorro muito ao pensamento do Fanon quando ele comenta que é o branco que inventa o negro genérico, o índio genérico, o amarelo genérico. Essa invenção se dá a partir do que esse olhar projeta sobre esses povos, né? Então, a Yeroun Kiyomi, por exemplo, né? Que é uma intelectual nigeriana, comenta muito esse processo, né? De que quando os coordenadores chegaram em África, eles não viram a multiplicidade de línguas, de costumes, de modos de vida. Eles viram aquilo que eles criaram como o negro genérico. E aqui no nosso contexto, nós passamos também por um processo que traz similaridades disso, que é a noção, né? De que é ensinada nas escolas ainda, de que o índio genérico estaria necessariamente nu, necessariamente pintado, necessariamente com os olhos puxados, o cabelo liso, né? A pele morena. Então, esse estereótipo congelado no tempo é parte central do etnocídio, né? E aí, seguindo, então, não sei se na região de vocês também tem isso, né? Mas na minha formação, o Descartes, toda vez que ele aparece, ele é malhado, né? Todo mundo critica o Descartes e o pensamento cartesiano. E uma das críticas, que de novo eu estou aqui recuperando o anão que ele traz, é da importância da gente racializar, né? Ter uma visão racializada de como esse binarismo opera na psicologia. Então, se essa visão cartesiana estabelece mente e corpo, é fundamental que a gente reconheça que historicamente pessoas brancas foram associadas à dimensão da mente e pessoas não brancas à dimensão do corpo. Dessa forma, muito do racismo se aproxima da animalização, por entender que quem não é humano é animal, né? E essa invenção do humano como esse ser hierarquicamente superior a todos os outros, internamente, consigo mesmo e com os demais seres, é uma das chaves para a gente entender como que a violência colonial é a atmosfera, né? Ela é atmosférica no sentido de que ela atinge não só nosso próprio corpo, como também os rios, as matas e os demais seres, né? Então, é dessa hierarquia, dessa centralidade desse humano que é tido como sinônimo do homem branco universal, né? Que essas categorias aparecem. Então, dentro desse percurso, uma das narrativas responsáveis por essa ideia de democracia racial, que já é muito discutida no trabalho do Gilberto Freire, quando ele postulava que, por conta da miscigenação sanguínea no nosso território, não haveria racismo. E a gente sabe, né, que o fato de pessoas brancas terem uma avó, uma avó negro, indígena, não tem significado a perda dos privilégios estruturais da população branca no nosso território, assim como a população negra, né, tendo parentes brancos, eventualmente, ou povos indígenas tendo parentes brancos, não nos tem livrado do racismo, né? Então, aqui, esse primeiro ponto, muito com o que o Munanda traz, né, de que raça é uma categoria social e política, né? Não uma continuidade biológica como o racismo científico buscava impor. E aí, seguindo, então, né, dentro do nosso, do nosso território, há uma, há uma confusão, muitas vezes, né, entre essa narrativa do brasileiro. E aqui eu queria pontuar, né, que a partir da Constituição de 88, nós tivemos, pelo menos em termos, né, a garantia inédita até então de que nós poderíamos ser indígenas e brasileiros ao mesmo tempo. Eu digo isso porque o Brasil não foi apenas invadido, ele foi inventado. Esse Brasil que tem uma nação, que tem uma única religião oficial, que é o cristianismo, que fala uma única língua, que é o português, essa nação de monocultura, né, como diz o Antioquenac, de pensamento, ela só se mantém com o etnocídio. Não tem como, né, se afirmar que essa identidade Brasil só tem uma única língua, sem negar as línguas indígenas, né. Eu até queria citar para vocês um caso que aconteceu em 2002 de uma rádio no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, que tinha uma programação em Yangatu. Para quem não conhece, Yangatu é o tupi antigo, né, uma língua que é muito falada nessa região. E a Anatel, a agência de comunicações, processou essa rádio porque, supostamente, haveria uma lei criada na teadura militar que proíbe programas públicos de TV e rádio em língua estrangeira. Vejam aqui, né, como que essa noção de Brasil autorreferencia a língua portuguesa como a língua legítima desse território e marca nossas línguas indígenas como as línguas que seriam estrangeiras, né. Esse processo de nos tornar estrangeiros na nossa própria terra é algo próprio de um estranhamento que se dá quando a nossa presença nas cidades, por exemplo, né. Então, é como se um indígena fora da cidade estivesse fora do seu lugar. E esse fora do lugar é contigo a uma ideia de tempo. Então, não à toa, né, agora está no STF o julgamento do marco temporal e o marco temporal é também um marco espacial. É onde a gente deve estar, de que forma e como, né. Então, quando se estranha a nossa presença nas cidades isso parte desse lugar, né, de nos colocar como estrangeiros como fora do nosso lugar estando, né, na nossa própria casa, né, na nossa própria terra. E aqui é importante pontuar, né, que no último IBGE nós tivemos o dado de que 49% da população indígena vive nas cidades. Esse processo, então, né, nos aponta que quase metade da nossa população vive nas cidades e isso não foi um processo voluntário, né, ele foi decorrente do roubo contínuo que não acabou das terras indígenas que nos expulsam para as cidades e nos fazem viver nelas em condições extremamente precárias, né. Então, vou dar um exemplo que é pessoal, mas é coletivo, né, também, de que eu passei, né, junto com a minha mãe a minha infância, adolescência, vendendo arquezanato, né, nas cidades. Não sei se na região de vocês também tem, né, mas é uma das práticas de subsistência, né, de nós povos indígenas nas cidades. Então, esse processo de expulsão das terras indígenas, ele inicia desde 1500. Eu não sei se vocês lembram das aulas de história das capitanias hereditárias, né, em que a coroa portuguesa doava pedaços de terra que hoje correspondem a essa divisão dos 25, 26 estados, sempre profundo, mas nesses pedaços de terra doados havia nossos ancestrais ali, né, então, essa ocupação de terra se fez à custa de muito sangue indígena e posteriormente também das pessoas, né, que foram trazidas forçosamente de África. Então, foi com muito custo, muito sangue, né, que essas terras foram limpas da nossa presença, esse projeto, né, para que nelas se produzisse, para que se lucrasse com essas terras. Então, se a gente vê esse processo das capitanias hereditárias de expulsão indígena e quilombola, né, dos seus territórios para o lucro, não é nada tão diferente do que o agronegócio vem fazendo, né, se a gente pensa o crime de Mariana, por exemplo, e vários outros seguem aquilo que eu comentei no começo, né, que é essa colonialidade atualizada, ainda fazendo esse mesmo processo, né, de nos expulsar dos nossos territórios visando o lucro, né. E um outro marco legal que eu achei, acho importante compartilhar com vocês foi a lei de terras, né, que foi uma espécie de burocratização. Eu até vou ler um trechinho para vocês, esse documento vocês encontram no site do Senado, essa lei de terras é muito importante para entender como que o racismo se liga diretamente com a propriedade privada, né, então vou ler um trechinho para vocês. Naquela época se entendia que a escravidão mais cedo ou mais tarde essa lei de 1850 chegaria ao fim e que os cafezais corriam risco de ficar sem mão de obra. A lei de terras veio eliminar esse risco. Uma vez tornadas ilegais a invasão e ocupação da zona rural, tanto ex-escravos quanto índios quanto migrantes pobres europeus ficaram impedidos de ter suas próprias terras ainda que pequenas e naturalmente se transformaram em trabalhadores abundantes e baratos para o latifúndio. Aqui eu vou trazer uma fala também do Visconde de Abrantes que foi bem atuante nessa lei que ele diz o seguinte o preço da terra deve ser elevado para que qualquer proletário só tenha a força do seu trabalho, a força do seu braço para trabalhar não se faça imediatamente proprietário comprando essas terras por meio preço. Ficando inibido de comprar as terras o trabalhador de necessidade terá de oferecer seu trabalho àquele que tiver capitais para as comprar e aproveitar. Assim consegue-se que proprietários e trabalhadores possam ajudar simultaneamente. Vejam então aqui que essa relação de propriedade com a terra e de quem tinha condições de formalizar essas terras inaugura de certa forma um novo tipo e ao mesmo tempo um antigo modo de opressão de exploração do trabalho que incidiu sobretudo contra a população indígena, negra, quilocola. e aí eu queria falar um pouquinho também sobre o apagamento que é outro dos nomes do etnocídio e para salientar alguns dados para vocês. No último IBGE de novo nós tivemos o dado de que 0,4% da população brasileira seria indígena. Esse é um dado muito festejado pela direita pelo agronegócio porque é utilizado nessa narrativa de que nós estaríamos quase extintos. Se é 0,4% do Brasil que é indígena supostamente aqui nós já estaríamos desaparecendo. Essa visão ela se refere ao que é chamado de indígenas como categoria social de transição que foi uma lógica que persistiu até a Constituição de 88. Essa categoria social de transição significava uma transição de selvagem a civilizado. Então a expectativa do Estado era de que conforme a gente fosse civilizado conforme a gente falasse português utilizasse essas roupas nós deixaríamos de ser indígenas e passaríamos a ser brasileiras. Vejo de novo como que a identidade nacional se opõe à identidade indígena e ainda se opõe se a gente observa o quadro político que a gente vive. Então essa ideia da categoria racial de transição ela tinha essa expectativa de que nós uma vez civilizados deixaríamos de ser indígenas e passaríamos a integrar outros grupos raciais se de pele clara branco se de pele negra negros. Então aqui dentro desse projeto a catequização e a evangelização tiveram uma importância muito grande porque assim se tinha o seguinte par de que era bárbaro quem era indígena selvagem e a evolução de quem era bárbaro era se tornar cristão então só era considerado civilizado quem era cristão e se a gente observa como que o racismo religioso desde o seu primeiro momento se fez se a gente pensa por exemplo que os jesuítas não vieram pra cá a gente sempre brinca pra serem salvos por nós vieram nos salvar num processo de imposição bastante vertical de impor a sua forma de ver o mundo como única possível é aquilo que eu tenho chamado de sistema de monocultura no sentido de que se entende que existe apenas um único deus um único deus verdadeiro que todos os outros seriam falsos e deveriam ser combatidos é uma ideologia que inclusive inspira a destruição de casas de reza indígena de casas de terreiro mas não vou aprofundar nisso agora porque acho que também o tempo está indo mas voltando então a esses dados que eu estava falando na minha pesquisa eu fui atrás do primeiro recenseamento que nós temos disponível que é de 1872 e nesse recenseamento nós indígenas aparecemos através da categoria caboclo que aqui cada região tem seus termos então no sul de onde eu falo não se usa muita palavra caboclo mas se usa a palavra bugre em outros contextos eu venho do Mato Grosso do Sul e lá se utiliza muita palavra moreno então se chama Campo Grande cidade morena tem bairros chamados Moreninha 1 Moreninha 2 Moreninha 3 o estádio da cidade se chama Morenão onde se olha tem referência a palavra moreno e é uma cidade com grande presença indígena especialmente Guarani Kaiowá falando aqui a partir dessa dessa família do povo ao qual eu faço parte então essas categorias elas mudam a depender do contexto mas elas atendem ao mesmo objetivo que é acionar a ideia de descendente de quase de quase indígena de mestiçagem todo esse repertório que historicamente vem se construindo uma ligação política muito direta que é a seguinte se só 0.4% da população é indígena isso tem uma implicação direta no direito à terra então a categoria caboclo moreno mestiço bugre nenhuma delas politicamente tem o direito à terra o direito à terra é o direito originário ancestral indígena então essa negação da nossa identidade tem um interesse político muito profundo nas nossas terras e aí seguindo então só em 1991 nós tivemos a primeira vez a palavra indígena no recenseamento aqui no Brasil então nós tivemos séculos de subnotificação da nossa população de uma imposição mesmo porque não havia um campo para a gente marcar nesses licenciamentos que não fosse atinocida e aí com a constituição de 88 e com a convenção 69 da OIT nós tivemos o direito à autodeclaração e quando a gente fala em autodeclaração é um auto coletivo não é um auto individual então até esse momento o que acontecia era que em geral um profissional da área da antropologia ou áreas afins não indígena ia até nossas comunidades e averiguava se nós éramos indígenas ou não isso também aconteceu com o povo de quilombo então durante essas décadas dessa hétero dessa hétero identificação diversos povos foram marcados como extintos porque não atendiam a essa expectativa que esses profissionais vinham para esse território e aí nós temos o que nós chamamos de retomada então povos como o povo do Pinambá o povo do Pataxó e vários outros povos que foram marcados nessa literatura antropológica como povos extintos vem marcando com muita força em muitos espaços de que não somos extintos nós estamos aqui e que esse direito à autodeclaração é um direito do próprio povo se reconhecer então é o povo terena que tem autonomia para definir quem é terena o povo guarani que define quem é guarani e assim por diante apesar disso já ser uma garantia legal há ainda uma certa autorização simbólica que o racismo anti-indígena faz que é de que muitas pessoas se autorizam a colocar isso a gente pode ver notícias da mídia em vários espaços quando aparece algum parente há sempre esse processo de um certo tribunal racial e de uma investigação do quanto que essa pessoa se aproximaria ou não desse estereótipo do índio genérico isso é muito importante na nossa profissão que eu queria chamar atenção porque não tem como a gente acolher esse sofrimento se primeiro a gente não reconhece que a colonização não acabou e se a nossa lente para lidar com povos indígenas é a lente informada pela violência colonial e aí falando nessa questão dos estereótipos e até para indicar um livro para vocês tem um acho que eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês aqui um trechinho do livro só um minuto vocês estão vendo gente o livro? ainda não gente agora sim está aparecendo mas Mulheres Indígenas da Tradição é o nome desse livro esse é um livro que está disponível gratuitamente para download no site do CIMI para quem quiser acessar depois e nesse livro se tem uma homenagem a lideranças mulheres indígenas especialmente das regiões norte e nordeste que muitas vezes são especialmente invisibilizadas e aí eu queria fazer o convite para vocês para vou mostrar fotinho delas falar o nome para conhecer essas narrativas e também desconstruir esse etnocídio de um único fenótipo no nosso povo então vou mostrar aqui para vocês algumas delas essa é a dona Ana povo Pancará Dona Hilda Pancararu ai por mim eu mostrava o livro todo aqui para vocês mas eu sei também quero escutar a outra professora para a gente seguir a nossa conversa mas eu queria trazer esse livro para mostrar que quem quem não tem esse estereótipo do olho puxado cabelo liso tudo mais não é exceção nós somos essencialmente múltiplos e eu queria salientar de novo do quanto que esse etnocídio do cara de índio ele está diretamente ligado de novo à retirada dos nossos direitos porque muitos parentes comentam o cacique Babau também comenta disso de que quando o povo do Pinambá vai demandar a terra o direito a terra é muito comum que eles escutem o que esses negros estão querendo eles não são indígenas são negros ou seus parentes tem a pele clara vocês são brancos não são indígenas então essa essa relação de acionar o fenótipo como forma de negar nosso direito a terra é outro desses desses processos de apagamento e aí voltando agora para o contemporâneo um dos termos que atualmente tem feito tem tido essa importância de nos apagar é o termo pardo e aí eu queria voltar de novo para o recenseamento que eu comentei com vocês porque vejam todas as outras categorias fazem referência à cor branco preto pardo amarelo e aí vem indígena no meio desse grupo e aí a pergunta que a gente faz é qual que é a cor do indígena se nós somos povos múltiplos desde pele clara e cabelo claro até pele retinta e cabelo crespo nós não cabemos nesse tipo de aferição porque a nossa luta como eu comentei no começo ela é étnico racial é o nosso pertencimento a um povo que nos define enquanto indígenas então esse recenseamento atual ele acaba pactuando de novo com esse apagamento e aí eu queria mostrar para vocês alguns dados de que na região metropolitana de Manaus nós temos o dado de que 5.2% da população se afirma indígena e 76% parda aqui eu estou trazendo a região de Manaus para ilustrar como que é uma das regiões que a gente reconhecidamente sabe que tem uma grande presença indígena mas que acaba e aí até fazendo um pouquinho esse percurso histórico de que décadas atrás um movimento negro constatou que os dados sociais da população parda e preta tinham muitas semelhanças do ponto de vista do não acesso à saúde educação da violência policial então em muitos espaços o que a gente observa é que a soma de preto e pardo é o resultante da população negra no entanto o que a gente observa é que o termo pardo ele não tem sido utilizado apenas como uma forma racista de se referir a pessoas negras mas também tem sido utilizado como uma forma de apagar a identidade indígena então o que fica como resultado oficial é que se 75% da população de Manaus é parda 5,2% é indígena e 3,1% é preta o resultado que fica é de que 78% de Manaus seria da população negra isso acontece no Pará no Acre no Mato Grosso do Sul então é um convite também para vocês observarem como que essa forma desse recenseamento ser organizado também contribui para aquele dado lá de que nós seríamos apenas 0,4% da população e eu trouxe também uma pequena fala do José Sena que era pesquisador na diretoria de geosciências do IBGE que ele diz o seguinte há um elemento caboclo muito forte entre os que se afirmam pardas na região amazônica já na Bahia as pessoas que se afirmam pardas são afrodescendentes mas na Amazônia há um componente indígena forte e aqui vocês vejam que ele está utilizando o termo caboclo que é de 1872 o recenseamento e ele diz que na Amazônia há um elemento indígena então dentro dos próprios operadores desses recenseamentos a gente observa essa visão informada pelo etnocídio e ainda seguindo um outro ponto que eu queria trazer é de que essa dicotomia cidade e aldeia ela muitas vezes não dá conta da nossa presença porque nós temos aldeias aliás nós temos cidades dentro de aldeias né e até eu queria se der tempo como é que eu estou de tempo Eliane que eu não quero me estender muito então combinado são 40 minutos né assim mais uns 5 minutos pode ser Janine tá ótimo começou um pouco atrasado né então beleza então eu vou deixar pra vocês aqui um link de um de um grupo musical chamado Os Guarani depois vocês escutam é em que os parentes comentam né que eles estão falando da aldeia Jaraguá que fica na capital de São Paulo né então a gente tá falando aqui já de uma complexidade de territórios que não é aldeia ou cidade mas é aldeia na cidade né do quanto que há várias nuances aí que precisam ser salientadas porque muitas vezes já até me falaram isso né eu não pretendo trabalhar com indígenas então não vou me dedicar a esses estudos né como psicólogo como psicóloga sendo que o racismo é relacional né então essas violências que a gente vivencia independente do espaço onde a gente está ou do do modo de trabalho né em qual instituição e qual atividade é urgente né que esse que essas leituras etnocidas sejam desconstruídas né e aí seguindo então né um outro dos eixos do etnocídio é é é é é esse processo de deslegitimação né de quando um povo não fala a língua indígena infelizmente aqui eu queria deixar como referência o relatório Figueiredo né que no período da ditadura militar registrou uma série de violências atrocidades um genocídio mesmo né e entre essas violências estava punição e tortura por falar a língua indígena né então nós temos aqui vários povos que mesmo em contexto de aldeia tiveram esse roubo da sua língua né então esse também é outro critério para se ter né essa essa sensibilidade de que a identidade indígena não se faz exclusivamente por por conta desses eixos e aí eu queria ir encerrando né lembrando que como o mestre bispo nos ensina a Kerechuti Apuru também né o mundo colonial e aqui eu cito Fanon né é um mundo dividido em compartimentos mente corpo natureza cultura razão emoção saúde mental saúde coletiva né então um lastro de binarismos que opera nessa lógica colonial e que produz feridas e que produz sofrimento né então pra nós né em vez dessa lógica do desenvolvimento de se afastar né esse humano que se afirma humano porque não se vê como bicho como parte da natureza e justamente por isso se autoriza a explorá-la a exterminar outros povos a exterminar outras outros biomas né então essa lógica do desenvolvimento que também é racializada que impacta na violência que a gente vive hoje né e pra nós então em vez do desenvolvimento o que nós faltamos é o envolvimento né qual a qualidade do vínculo que a gente tem com a gente mesmo com os demais seres né e aqui eu até lembro daquela premissa que os colonizadores tiveram né quando chegaram aqui que era de perguntar se nós teríamos alma ou não e essa pergunta era uma maneira de tentar ferir se nós éramos humanos ou não e pra nós Guarani essa pergunta nós respondemos que sim nós temos alma mas o milho também tem os rios também tem o vento também tem alma e é por reconhecer que se tratam de vidas de gente que nós chamamos de parentes o rio parente o vento parente a terra e é por isso que nós temos essa relação de cuidado e de respeito de afeto com os demais seres né então é muito urgente né que se pense qual que é a cosmogonia qual que é a filosofia de mundo que inspira a violência capitalista a violência racista misógina desbofóbica enfim todas as outras né então eu queria finalizar agradecendo pelo convite e dizer também da minha alegria né de fazer parte do que nós temos chamada de reflorestar o pensamento reflorestar a imaginação porque o nosso corpo também é um território também precisa né desse reflorestamento então é isso Raivete muito obrigada muito obrigada Julinha é que eu passo a palavra agora para a nossa lindo minha parente ai kuguabe anama estou na estrada ali ouvindo que bom te ver obrigada João pelo comentário passo agora a palavra para a nossa convidada Denise Botelho Denise prazer estar aqui ao seu lado ao lado desse coletivo ainda que virtualmente com certeza boa tarde a todos eu sou uma mulher negra de cabelos crespos curtos e grisalhos charmosamente grisalhos tenho um óculos diário vermelho tenho um batom quase combinando com os meus óculos também num tom vermelho rosado e tenho brincos na cor laranja que combinam com uma bata hoje que eu visto que é bastante colorida e que tem motivos marrons e motivos laranjas num fundo bege quero agradecer esse convite a mim é muito especial estar aqui quero cumprimentar cada uma de vocês cada um de vocês que estamos aqui em especial quero cumprimentar a todos na pessoa da Jesus que é minha conterrânea pernambucana e que acho que é ela que deveria estar aqui no meu lugar falando e que não dona Denise você é maravilhosa é de verdade muito gratidão de estar aqui quero dizer a vocês que há muito tempo eu sou pernambucana hoje mas por um erro de percurso eu nasci em São Paulo e em São Paulo eu entrei em contato há muito tempo com a Amapsique que é uma instituição de mulheres negras que tem sido vamos dizer ponta de lança nessa reflexão da necessidade da psicologia pensar esses corpos dissonantes esses corpos negros esses corpos indígenas esses corpos LGBT fóbicos LGBT perdão mas também os LGBT fóbicos precisamos olhar para eles também e com muito respeito ao trabalho da Amapsique eu sempre acalentei este lugar do diálogo da psicologia com as relações raciais nesse país que deitou em berços esplêndidos por muito tempo acreditando-se uma democracia racial há uma conveniência de se acreditar nessa democracia racial se somos todos não é bem que isso se todos nós temos oportunidades não precisamos discutir aqui o que eu compreendo ser a chave desse capitalismo desenfreado que é o racismo então estar nesse lugar de conforto me interessa em manter as relações raciais neste país e quando eu tinha muito desejo que a psicologia olhasse para nós porque por muito tempo as pessoas negras não eram clientes nos consultórios não eram motivo de estudos da psicologia e muito eu sou uma e aí minhas brincadeiras eu sou uma negrinha típica eu comecei a fazer terapia muito cedo e por muitas vezes eu precisei fazer cursos de introdução ao mundo negro com os profissionais da psicologia pelo porquê a universidade o trajeto não lhes permitia conhecer esse corpo negro essa pessoa negra e o que lhe circundava em especial o racismo então por muitas vezes antes de começar um processo terapêutico era necessário nós introduzimos essas reflexões uma vez que a sociedade brasileira e aí não é só um problema do campo da psicologia a maioria da sociedade brasileira não se desbruça sobre as relações étnico-raciais porque há um lugar de privilégio e que é necessário que se mantenha então quem está nesse lugar de poder não pensa em problematizar esse lugar de poder e quem está no lugar não é daço sujeição muitas das vezes não tem força ou não tem consciência ou passa pelo processo de branquitude tendo um ideal que é de negação do seu próprio corpo negro dito isso eu quero começar aqui pensando com vocês como é que a gente vive num país plurirracial e aí Geni eu sou daquela que fala pluriétnico-racial vou ter que me repensar mas eu ainda assim vou usar pluriétnico-racial porque como já dizia Fanon nos condenados da terra são a população afro-brasileira população negra e são os povos indígenas os estrangeiros do seu próprio lugar e como estrangeiro do seu próprio lugar nós não somos vistos na educação porque a nossa história não está lá e quando está está num momento muito específico que é o período nefasto da escravidão no Brasil isso interessa a quem? Interessa aqueles e aquelas que não querem perceber que há uma necessidade hoje de enunciação tanto de pessoas negras de pessoas indígenas e todos aqueles que historicamente vivem em situação de exclusão na sociedade brasileira é preciso que nós olhemos em todos os sentidos é preciso que quando a mulher negra vá para a sala de cirurgia para ter o seu bebê ela possa ter o direito de receber a mesma quantidade de anestesia que mulheres do grupo dominante recebem e por que que nós não recebemos quem é que olha para esse corpo território negro e esse corpo território negro quando é de uma mulher nós temos que pensar o grau de vulnerabilidades a qual estamos submetidas ser mulher negra nesta sociedade é estar na base da pirâmide social não é? Junto com as parentes indígenas nós não somos olhadas nós não não somos acolhidas porque mulher negra é resistente à dor mulher negra dá conta de tudo mulher negra é forte e quando a gente vai criando esse imaginário coletivo o quantas das nossas são submetidas a um cotidiano não é? enlouquecedor e é esta palavra mesmo que eu quero utilizar ser mulher negra num país racista num país sexista e machista é algo que nós precisamos ser estudadas todos os dias todas as horas porque se você se nós compreendemos esta lógica de sermos mulheres negras nessa sociedade a gente entende uma série de outras com correlações de poder e de força na sociedade brasileira é preciso termos sensibilidade para essas mulheres que a sociedade nos quis forte porque em especial a relação do trabalho precisava que nós fôssemos fortes e nesta relação então capitalismo trabalho e corpo da mulher negra nós fomos sendo criadas e fomos sendo expropriadas de determinados sentimentos valores para reforçar o lugar da fortaleza então quase sempre nos é tirado o lugar da leveza o lugar do choro o lugar da sensibilidade nós somos aquelas que chegamos primeiro e vamos arrumando vamos organizando vamos pondo tudo no lugar e aquilo que está na razão sensível do ser quase sempre nunca se é visto então penso aqui com vocês que dentro dessa perspectiva da decolonialidade contar conhecer perceber o lugar de povos indígenas de população afro-brasileira é já um ato de insurgência dentro dos nossos campos teóricos dentro das nossas universidades dentro dos nossos grupos de estudos eu penso que há uma tradição de resistência dos povos indígenas e dos povos negros no Brasil que precisa ser avaliada não só por nós porque quase sempre nós falamos para nós mesmas para nós mesmos precisamos ampliar e sair do gueto é necessário que outros e outras em especial aqueles e aquelas que compõem o grupo dominante comecem a estabelecer um diálogo efetivo de quem somos e como estamos ainda submetidos em pleno século 21 a uma lógica perversa nós tivemos nesse ano várias situações onde redundou a exemplo dos Estados Unidos vidas negras importam e eu pergunto importam para quem muito provavelmente importa para aquelas mães de jovens que a cada 23 minutos são assassinados na realidade brasileira vidas negras importam para essas mães que veem seus filhos terem suas vidas interrompidas pela mão do Estado porque quase sempre isso acontece pela mão da própria polícia representante do Estado vidas negras importam por aquelas mulheres que seus úteros são retirados porque para a ciência médica não é não há interesse não é apenas da retirada de um mioma de um corpo de uma mulher negra quem mais interessa as vidas negras interessa a mim interessa a Jesus interessa a Geni interessa aquelas pessoas que já conseguiram ultrapassar a barreira do seu próprio pertencimento étnico racial e que conseguem perceber que este país vive não é país Brasil muito diferenciados entre si eu fico imaginando como é que esse projeto da decolonialidade pode dialogar com a psicologia e aí eu imagino que um das perspectivas é exatamente na colonialidade do ser como é que a gente pode destrinchar isto nesta perspectiva eu imagino se alguém que não foi sensibilizado pelas atrocidades dos danos psíquicos do racismo como é que ele pode colaborar com alguém num processo de decolonialidade se muitas das vezes não se consegue nem reconhecer que há uma colonialidade ainda presente nas relações étnico-raciais neste país como é possível criar movimentos de emancipação já que agora nós temos um grupo que acessa esses lugares que por muito tempo foi de exclusividade do grupo dominante o quanto que nós estamos preparados e preparadas para pensar nessa lógica que foi estruturada do Brasil para a raça a maioria pode dizer mas raça é a raça humana é a raça única isso da perspectiva biológica só que no Brasil não foi dessa maneira que raça foi estruturada no Brasil nós criamos hierarquias entre os grupos étnico-raciais e essas hierarquias elas se manifestam em todos os campos da produção de conhecimento que está presente na filosofia na sociologia na educação na na psicanálise na psicologia na matemática na física e nós precisamos descolonizar as nossas mentes não é desse dessa interlocução que não consegue nos enxergar como é que nós podemos realizar isso primeiro eu penso que nós devemos estar nesse lugar não é das insurgências né desta situação de contrariar algo que por muito tempo ficou estabelecido que não há conflitos raciais no Brasil isso não é verdade existe conflitos raciais dos quais nós não podemos enxergar mas eles existem existem quando na minha época mais jovem que agora isso é crime mas quando estava posto lá né que eu ia procurar um emprego e que estava posto lá boa aparência isso era uma guerra contra o meu corpo território negro porque a boa aparência leia-se não né não brancos não negros indígenas não são bem-vindos isso é uma guerra isso se dá quando eu preciso justificar para os meus colegas de departamento a necessidade de renovação do tempo da lei de reserva de vagas nas universidades que ainda que se tenha passado a primeira década nós não conseguimos ainda reverter o abismo social que existe entre brancos e não brancos nessa sociedade é necessário dizer que ainda que as universidades públicas não é nós encontremos um número maior hoje de negros de indígenas de quilombolas de população LGBT ainda está muito distante de ser uma relação equilibrada uma relação de igualdade e se não e não é só a presença que nos interessa nos interessa que os nossos currículos possam dialogar com outras matrizes da formação de pensamento porque não adianta que o acesso de indígenas e de negros e negras nas academias e o nosso currículo continuar um currículo eurocentrado gente quer dizer eu ingresso para aprender o que foi sempre ensinado se os negros e quilombolas indígenas adentram o espaço intelectual é necessário também que haja intelectuais nos nossos currículos é preciso deve ser obrigatório não é que nós tenhamos o nosso referencial bibliográfico enegrecido a gente não consegue nem diálogo com a América Latina nós ainda estamos na colonialidade do pensamento eurocentrado ou se não norte-americano e o que dirá quando eu ouvi Geni citar o Yoronke fiquei felicíssima mas como sempre me parece que é um diálogo dos nossos aqueles que estão na situação de exclusão é que vão acessando mas acessar uma intelectual nigeriana na realidade brasileira deveria ser um algo comum e não uma excepcionalidade e de fato o que nós percebemos é que nós conseguimos as cotas mas nós não conseguimos mudar o currículo então as mentes que estão sendo formadas continuam sendo formadas no processo da colonialidade se nós queremos realmente um processo de decolonialidade nós vamos ter que dar passos mais largos nós precisamos efetivamente perceber que o racismo é estruturante dessa sociedade é preciso discutir o racismo em todas as suas manifestações em todos os seus desdobramentos raciais e quero pensar como é que isso dialoga com a educação que é o meu lugar de excelência como é que se eu não compreendo o racismo na educação que pretende se uma educação democrática uma educação pública uma educação laica e uma educação antirracista se eu não compreendo a presença do racismo nessa educação muito provavelmente eu estarei perpetuando as desigualdades e sendo assim quero pensar em cada uma dessas categorias essa é a educação democrática que educação democrática é essa do qual alunas alunos ainda continuam em situação de exclusão na maioria das instituições do chamado ensino superior a democracia quando o conteúdo que se aciona sobre relações étnico-raciais tem a ver com a presença dos jesuítas e aí vai o que os jesuítas vieram fazer aqui catequizar os indígenas é isso que eles vieram então nós continuamos tendo esse acesso nos interessa a escravidão dizer que os negros quilombolas eram fujões os meus ancestrais não eram fujões eram lideranças inconformadas com aquela realidade e que criavam circunstâncias não é de ir contra esse sistema fujão é reduzir muito ao que foi por exemplo o quilombo dos palmares quilombo dos palmares foi uma das sociedades mais complexas e de igualdades reais onde conviviam negros indígenas brancos homens mulheres em situação de igualdade e o que é que nós sabemos dos quilombos então se nós realmente queremos uma educação democrática nós precisamos ir destituindo o currículo que está centrado numa lógica eurocentrada e trazemos para o diálogo outros autores outras atrizes é necessário que a gente tenha não é como dialogar com os asiáticos com os africanos com a própria América Latina porque nós não fazemos isso a nossa mente é tão colonializada que nós ainda estamos numa lógica eurocentrada isso parece que tem valor se eu for pensar na escola pública como é que se dá a lógica da escola pública a escola pública da educação básica ela serve para a população afro-brasileira para a população de menor prestígio social quando chega no ensino superior e se inverte quem fez instituição particular na educação básica vem para o ensino público e quem fez ensino público vai para a instituição particular essa é a lógica significa dizer que quem tem vantagem educacional neste país terá de todas as formas se teve vai continuar tendo e quem não tem vai ser engolido por esse sistema então nós precisamos pensar que essa escola pública ela ganha quando é instituído o sistema de reserva de vagas ou cotas por que que ela ganha porque nós vamos possibilitar que essas instituições né seja minimamente um retrato da população brasileira de fato porque as pessoas reclamam das cotas mas sempre existiram cotas neste país eu nem digo aquelas oficiais como a minha instituição a Universidade Federal Rural de Pernambuco instituiu que era a cota do boi né a cota do boi para quem não sabe a os latifundiários cediam uma série de cabeças de bois para a universidade e os seus filhos poderiam adentrar os cursos de da universidade então a cota já existia mas para esse grupo ninguém reclamou se reclama quando as cotas são direcionadas para negros e indígenas e na verdade a cota sempre foi 100% para o grupo dominante e também ninguém reclamou que aí é aquele lugar de questionarmos esse lugar de privilégio quem é que quer pensar nesse lugar que está dado porque esse lugar que está dado não é pode inclusive exigir de você que você saia da sua área de conforto a outra situação que é importante pensarmos nesse processo educacional é a laicidade da educação pública e aí eu falo além da pesquisadora da área de educação das relações éticos e raciais eu falo do lugar de liderança religiosa se nós fizermos um dossiê jornalístico rápido das situações de perseguição ou das situações de discriminações que ocorrem dentro do espaço educacional nós vamos rapidamente identificar que aqueles que estão relacionados com as religiões de matrizes africanas são os mais presentes no espaço educacional com esse advento do neopentecostalismo o que que tem acontecido a um prazer de eleger as religiões de matrizes africanas as religiões afro-brasileiras e as religiões afro-indígenas como suas vítimas então se eu tenho uma aluna ou um aluno que está em situação de obrigação em um desses segmentos religiosos e ele for para a escola além dos coleguinhas que não estão preparados para lidar com a diversidade religiosa muitas das vezes os próprios professores e professoras que deveriam promover a diversidade no espaço educacional são os principais algozes dessas crianças e não há nenhum pudor não é de criar realmente um processo de perseguição declarado porque eu costumo dizer a educação pública ela deve ser laica mas as pessoas não são e o que é pior ainda as pessoas pensam que elas estão cumprindo o sagrado preceito de salvar o próximo e isso torna o dia a dia o cotidiano de crianças jovens e adultos de religiões afro brasileiras afro indígenas ou africanas um horror porque ou você enfrenta toda essa situação de perseguição ou o que eu acho ainda pior você nega este lugar e você vive a sua esquizofrenia porque ao final de semana você está dentro do terreiro louvando seus orixás louvando seus inquices louvando seus encantados seus mestres ali você é uma pessoa especial e durante a semana você esconde todo esse lugar onde você se sente feliz onde você se realiza e assume uma outra persona do qual a branquitude vai lhe querer que você esteja por quê? porque aí você não vai encontrar confronto direto mas imagina como é que essa pessoa fica não é? ora ela é rei rainha ora ela é digno das divindades e ora ela recolhe tudo isso e põe numa gavetinha e deixa lá fechado é possível fazer isso para aqueles e aquelas que conhecem a dinâmica das religiões afro-brasileiras afro-indígenas e africanas a religião se dá em todo momento algum meu orixá está aqui na tecnologia desta videoconferência o ar que nós respiramos é o ar de Oxalá então essa disfunção entre eu ser religioso e eu não ser religioso para cumprir um ideal do meio cria processos severos de desassociação eu neste lugar que estou do outro lado reforçando a identidade negra identidade religiosa percebo o quanto é perverso o que fazem com as nossas crianças o quanto que é criminoso usar as escolas como lugar não é de proselitismo e é crime é óbvio que é mas na compreensão de que alguns segmentos são de conversão qualquer lugar é lugar de perseguição diferente dos nossos segmentos que são os segmentos de iniciação se você não for dançar o toré você não vai saber o que é a jurema se você não for sentiu o cheiro da fumaça você não vai saber o que é a jurema então tem se você não bebericada a jurema você não vai saber então eu não vou para nenhum espaço dizer vá para o toré vá beber a jurema vá sentir nós não faremos isso não é essa a concepção que nós temos mas os outros querem fazer isso conosco e isto é de um grau de violência e muitas das vezes as famílias né não estão preparadas para essa discussão não preparam suas crianças não preparam seus adolescentes e eles quando vão em especial para as escolas eles são jogados na 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 arena dos leões ou pior isso não foi ninguém que me contou isso foi uma experiência vivida eu ouvi um momento que eu fui utilizar de um serviço de psicologia e contando lá a situação que me afetava no momento a profissional me disse você precisa rezar você reze que você vai encontrar uma solução e eu naquele momento estava tão debilitada que se tem uma coisa que eu sou eu sou uma pessoa religiosa mas eu não rezo da maneira como ela gostaria que eu rezasse e ela compreendia dessa maneira e aquele momento eu estava tão debilitada que eu não tinha não tive como denunciá-la junto ao conselho federal de psicologia porque rezar eu rezo no meu terreiro eu não fui procurar uma profissional da psicologia para ela dizer que eu rezasse mas esse é um caso único infelizmente não vocês mais do que eu devem saber da quantidade desses absurdos que permeiam por aí e por final ainda quero pensar na perspectiva de uma educação antirracista de uma psicologia antirracista de uma psicanálise antirracista hoje já não basta mais ser só racista não ser racista é muito bem-vindo mas a gente precisa ir um pouco além disso eu preciso ter práticas antirracistas no meu cotidiano o quanto é que eu estou apoiando jovens quilombolas que saem dos seus quilombos de origem que vão para as universidades e que vivem essa realidade da desteritorialização o quanto que eu apoio alunos cotistas indígenas que não podem praticar seus atos sagrados dentro do espaço público da universidade ainda que ele seja morador dessa universidade é preciso que além de um discurso nós possamos introduzir no nosso cotidiano práticas de fortalecimento aqueles e aquelas que vivem historicamente em situação de exclusão como é que eu dou conta de trazer possibilidades no meu fazer profissional no meu fazer acadêmico no meu fazer intelectual que sejam realmente práticas antirracistas não é só mais falar para o tio no grupo do do whatsapp que ele está sendo racista ele vai continuar sendo racista qual é a atividade que cada um de nós podemos introduzir no nosso cotidiano para combater o racismo e outras mazelas da sociedade brasileira como o sexismo o machismo a LGBTfobia eu me lembro que houve uma campanha da vou esquecer agora lá quem promoveu mas que era onde você esconde o seu racismo acho que pode ser que alguns de vocês lembrem disso eu acho que esse é um bom começo se nós queremos pensar em decolonialidade nessa relação no diálogo afrocentrado com o campo da colonialidade do ser nós que podemos começar a perguntar aonde nós escondemos o nosso racismo ainda que eu seja uma mulher negra consciente das relações que permeiam os grupos étnico-raciais desse país mas eu sei aonde eu guardo o meu racismo mas como assim você é racista óbvio que sou eu vivo numa sociedade racista eu fui socializada numa sociedade racista e há muito tempo que eu luto contra o racismo que existe em mim mas ele existe ainda em mim e é necessário que nós perguntemos aonde é que eu guardo o meu racismo aonde quem é alvo quem é que recebe o meu racismo essas perguntas são necessárias é preciso realmente que nesta lógica decolonial que nós reconheçamos esses corpos que vivem histórias de rejeição de exclusão e de perseguição que nós possamos reconhecer o quanto de nós participa dessas lógicas de exclusão é necessário perceber o que é possível de se realizar para de fato irmos para além do discurso o discurso hoje não não nos salva mais vidas negras importam então importam de que maneira qual é a possibilidade da psicologia contribuir na discussão das relações étnico-raciais no Brasil como é que é possível que esse campo não é tenha uma possibilidade de emancipação das pessoas que vivem em situação de subjulgamento social como é que nós homens e mulheres negras negros que vivemos nessa sociedade racista como é que nós vamos romper com as lógicas de embranquecimento porque elas estão presentes no nosso cotidiano é impossível não estar e não há mal nenhum nisso o ruim é se a gente não toma consciência e continua nesse lugar mas fique aqui em especial para aqueles e aquelas que vivem em situação de colonialidade do ser que comecem a pensar possibilidades de romper com esse colonizador que está dentro de cada uma de cada um de nós como é que nós vamos tirar esse colonizador racista machista sexista de dentro de nós é preciso essa não é uma discussão tranquila é uma discussão inóspita para nós negros porque para alguns vira mimimi não é para aqueles e aquelas que estão numa área de conforto muitas vezes não conseguem perceber acham que não é tanto assim mas isso implica diretamente em perder privilégios ou melhor eu nem gosto de dizer em perder mas ceder privilégios ampliar esta democracia que nós dizemos que temos mas somos possíveis de ter um presidente que equipara os quilombolas animais quando diz que quilombolas pesam mais de uma roupa então este país está no limite do perigo contra a colonialidade do ser e em especial do ser negro pensemos nisso eu espero que nós possamos fazer a revolução mas não a revolução da internet não a revolução dos belos textos não a revolução dos artigos que ainda vão nos deixar mais fortalecidos nossos lápis mas a revolução de sairmos efetivamente da nossa área de conforto e possamos olhar quem está em situação de discriminação ainda neste país e como é que dentro da nossa atuação profissional nós possamos ajudá-los a criar processos de emancipação que haja uma decolonialidade dos nossos pensamentos racistas e que nós possamos crescer para uma sociedade democrática de fato como diz o professor Munanga a democracia só será atingida quando nós tivemos todas as pessoas deste país em situação de igualdade se isso não existir nós vivemos uma falsa democracia eu luto por uma democracia racial e fico convite aqui que nós possamos um dia ter uma democracia racial de fato não aquela equivocada que foi pregoada por Gilberto Freire mas uma que no cotidiano no dia a dia nós possamos entrar num shopping center sem ser perseguidos que os nossos parentes indígenas não precisem ser tutelados não é pelo poder hegemônico não é que eu enquanto mulher negra não precise a todo momento estar provando a minha capacidade intelectual que todo homem negro possa ser muito mais do que algo melhor do que de cama nada contra com quem é bom de cama mas eu penso que podemos ser mais porque esse imaginário é perverso também com os homens vão criando masculinidades negras tóxicas a gente precisa também romper com isso um lugar onde que as nossas crianças possam ser princesas rainhas noivas o que elas quiserem nos espaços educacionais que dia 19 de abril seja extinto do calendário escolar que todos os dias possamos celebrar a nossa ancestralidade indígena que todos os dias possamos celebrar a nossa ancestralidade africana que todos os dias homens mulheres negros indígenas ciganos todos aqueles e aquelas que encontram-se em situação de desvantagem social possam ascender a um lugar de minimamente respeito nessa sociedade que se aventa ser pluriétnico racial obrigado nem sabia se eu falei pouco ou se eu falei muito gratidão Denise sabia que hoje seria um dia muito especial é incrível pensar que no nosso último dia a gente tem essa possibilidade essa potência de ouvir vocês duas é uma alegria obrigada gostaria de saber se alguém quer fazer algum comentário alguma pergunta do Pierre eu também vou me inscrever as pessoas têm parabenizado você Denise pela fala potente necessária maravilhosa como a Paloma escreveu Pierre por favor Boa tarde a todos estou falando um pouquinho baixo porque eu peguei a influência Geni a Denise até tocou um pouco ela falou dos neopentecostais mas eu queria se você pudesse falar um pouco do impacto da presença dos evangélicos nas comunidades indígenas como é que você avalia isso como é que você percebe e Denise eu estou de acordo assim com o diagnóstico que você faz a sua fala é muito potente muito precisa eu tenho assim a desconfiança pensando nas relações de poder quem está numa relação de poder de dominância não cede desse lugar se ele não for tirado de lá um caso clássico a gente sempre lembra na historiografia é o caso dos ingleses com os indianos um dominador não cede desse lugar e eu estou na minha memória com o evento desse final de semana do Didionga com aquele branco racista no estádio que a minha impressão é essa que o racista não entende muito de discurso até porque a direita é meio burra de discurso mas a direita entende bem que é um soco na cara fica muito claro para ele mas a minha questão você falou alguns pontos eu já vou concluir o sistema nosso jurídico econômico político educacional religioso nenhum desses sistemas para de pé sem o racismo eu estou de acordo com isso o racismo estrutura isso mas se isso é verdade também eu fiquei um pouco assim tentando entender quando você acentuou a estratégia de enfrentamento no convencimento individual e se não é desmontar essas estruturas sem tirar a responsabilidade individual também é muito mais para te provocar e perguntar como é que a gente faz esse enfrentamento com as estruturas obrigado gente é ótimo obrigada Pierre Reinaldo obrigado eu não ia nem parar mas o Pierre me provocou também e aí assim durante todo o seminário todo esse tempo do seminário algumas coisas foram me inquietando muito e eu acho que as falas de hoje elas meio que obrigada o Geni Denise porque foram falas realmente muito ricas e elas coroaram toda essa inquietação que eu estava tendo e a fala do Pierre então colocou a cerejinha do bolo que é assim foi me crescendo uma angústia no sentido de entender que para que a gente faça um enfrentamento real a toda essa situação posta já estruturada não tem como fazer isso dentro de um Estado brasileiro estruturado como um Estado como uma República esse negócio territorialmente falando me parece que é desmontar toda a estrutura colonialista é desmontar o próprio Estado brasileiro é isso mesmo eu estou pensando certo obrigada Reinaldo eu também queria fazer umas perguntas pontuais primeiro dizer que enfim vocês me inspiram me inspiram pensar além da fala de hoje a Geni também participou de um podcast que faz parte da campanha no podcast que ela tem a fala da Geni tem a fala do Abraão e do Paulo Vitor e é interessante o Abraão ele é um estudiou ele também é do Candomblé ele é um estudioso de epistemologias negras ele fala de epistemologias aterradas de epistemologias de Exu que eu muito gosto inclusive teremos também um artigo do Abraão no livro que vamos lançar a gente convidou Abraão ouvindo vocês duas Denise e Geni eu pensei vocês falam além de tudo isso vocês falam de uma epistemologia da vida porque tem axé no ar que respira tem axé nas plantas no rio enfim eu queria e vocês são do campo acadêmico professoras doutor enfim gostaria de saber como vocês trabalham essas epistemologias negras indígenas na universidade na pesquisa de vocês enfim entendendo também que essa é uma forma de resistência de enfrentamento a um a um modelo que temos de ciência de psicologia eu dou centrada enfim e penso que vocês têm possibilidade de ensinar e de trabalhar com outras referências eu queria ouvir um pouco sobre isso Denise quando você fala que você também tem o racismo eu me lembrei do Munanga que você citou um autor já apareceu aqui fundamental para todas e todos nós enfim e o Munanga fala do racismo derivado fala dos efeitos do racismo para as pessoas negras como sendo um racismo derivado do racismo original que é um racismo branco eu estou entendendo como você diz eu também carrego o racismo você está dizendo desse racismo derivado dos efeitos do racismo originário dos efeitos do racismo branco dos efeitos da branquitude portanto e acho importantíssimo você ressaltar isso porque justamente estamos falando do campo da psicologia do campo teórico técnico e político do quanto precisamos ainda ter espaço para falar disso nós pessoas negras do quanto é necessário a gente criar espaços de acolhimento de compreensão e de enfrentamento mas só para ressaltar se é nesse sentido e Geni eu acho muito importante quando você traz o pardo como um tema a ser problematizado historicamente esse termo teve funções complexas diferentes emblemático mesmo agora aqui nos formulários do conselho assim como no IBGE nós utilizamos a categoria parda porque entendemos que tem uma associação com pardo negro quero só ressaltar quando a gente coloca pardo não é no sentido de invisibilizar a população indígena ao contrário mas é de ressaltar que para o movimento social negro o pardo é também um grupo racial que pertence ao grupo que chamamos de negro o pardo e o preto acho importante fazer essa ressalva porque de fato muitas pessoas muitas vezes utilizam a categoria parda para invisibilizar as discussões que envolvem a população indígena enfim eram esses apontamentos queria saber se vocês têm mais algo a falar alguma pergunta por favor Denise por favor Geni você quer começar posso começar também tanto faz por favor por favor comece fica à vontade então Pierre antes de começar vou falar assim toma um banho de alecrim que vai ajudar você a espantar a influência porque esses conhecimentos e saberes não é que eram foram perdidos eles podem estar nesse espaço também então um banho de alecrim de preferência ele verde vai ser maravilhoso para você poder sair desse lugar da influência né eu vou dizer eu 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 concordo com você não é os racistas não vão abrir mão deste lugar e eles nem estão preocupados com isto quando eu venho aqui para falar para mais de 70 pessoas eu venho aqui sabendo que eu vou encontrar todo tipo de gente alguns vão aderir outros vão achar que é uma besteira outros nem vão entender porque essa fala está dentro desse curso enfim mas o que que é minha prática o que que eu penso da minha situação tem algumas pessoas que são racistas e elas nem sabem que o são eu também acredito nessas pessoas eu não quero né condenar todos e todas então quanto mais a gente vai falando as pessoas vão tomando consciência e vão se olhando e vão se percebendo e vão se percebendo nesse lugar e aí não importa o seu pertencimento antirracial aí eu já vou dialogando com a Eliane Eliane é desse lugar sim do racismo derivado nós que passamos pela influência da branquitude nós temos um ideal branco não é então geralmente eu faço muita formação de professores então tem duas perguntas que sempre aparecem Denise o que você acha de casamento interracial eu não acho nada porque eu não namoro com pessoas brancas eu já namorei mas hoje então eu não tenho o que achar eu que eu tenho o que achar é um relacionamento de um indígena ou de um negro ou de uma negra com um racista aí eu vou ter que dar a minha opinião mas se o casamento encontra interracial não tem problema contanto que aquele que está no lugar de dominância social tenha consciência e não seja racista a outra pergunta o que você acha das mulheres negras que alisam o cabelo eu acho que elas devem fazer o que elas querem do cabelo delas porque se as mulheres brancas podem fazer permanente por que as mulheres negras não podem alisar eu não aliso o meu porque eu não quero já fiz não gosto mais acho que sou linda do jeito que eu tenho meus cabelos crespos e agora assumindo os grisalhos dele mas tem umas coisas que vai tirando a gente do foco eu tenho que respeitar essa mulher que tem um ideal de branditude porque ela teve um trajeto que ela acreditou que ela sendo assim ela vai ser mais amada e ela não vai ser nada porque ela vai ser sempre não é cidadã de segunda categoria mas enfim ela acredita ela foi forjada disso e é uma irresponsabilidade eu chegar para ela pontar um dedo para ela e dizer não faça isso e virar minhas costas e deixar que ela fique lá vivendo com as angústias dela que ela não sabe trabalhar então eu só tenho o direito de falar alguma coisa para alguém se eu vou acolher essa pessoa se eu não vou acolher não adianta mas aí não é falando então um pouco respondendo ainda o PR mas entrando nessa lógica que o Munanga vai nos dizer do racismo derivado é óbvio que todos nós não acabamos tendo essa perpetuação do racismo em nós mas o que acontece eu penso que existe dois caminhos eu sempre vou trabalhar no convencimento individual para alguns pega para outros não mas eu não consigo ter coletivo se eu não tenho identidades fortalecidas eu só vou conseguir não é ter uma capacidade de luta quando e que eu posso dizer para vocês identidade fortalecida ou eu posso na linguagem religiosa dizer o Ori que numa tradução do Yorubá é cabeça mas que é muito mais do que uma cabeça física é a verdadeira essência do ser então eu preciso fortalecer os Ori para que os Ori possam somar na luta coletiva Reinaldo olha só o enfrentamento real eu não acredito que nós vamos pegar em armas não há vocação o povo brasileiro não tem essa vocação agora eu acredito na contracultura eu vivo isso e eu quero dizer para você que os terreiros são uma contracultura e eu vou te dizer em três palavras porque são porque a relação do capitalismo com a natureza é do que? de exploração discriminadamente indiscriminadamente as religiões afroindígenas fazem o que? a preservação da natureza porque esses são locos sagrados o capitalismo descarta as pessoas idosas porque as pessoas idosas não tem mais a produtividade que o mercado quer o que nós fazemos nos terreiros? as pessoas idosas são sábias elas são para serem cuidadas tratadas de forma mais especial do mundo porque elas agregam um conhecimento que aqueles que estão chegando precisam para se fortalecer então já tenho natureza já tenho pessoas idosas tenho comunidade nós vivemos uma realidade competitiva que a gente tem que preencher látis eu daqui a pouco vou falar Eliane depois você me dá uma declaração que eu participei porque meu látis tem que ser potente ainda mais eu que trabalho com o meu grupo de pesquisa raça, gênero e sexualidade quer dizer eu sou o gueto do gueto a exclusão da exclusão o quilombo do quilombo então tem que ter um currículo látis poderoso porque senão eu estou perdida mas o que eu estou brincando assim mas essa concepção de comunidade que está dentro dos terreiros vai na contramão dessa lógica de mercado então a gente já tem natureza a gente já tem senioridade a gente já tem comunidade e a gente tem ancestralidade nós pertencemos nós não somos fruto do nada nós pertencemos eu sou descendente direto do ferreiro morre isso me dá um lugar de potência na minha vida então essa contracultura que eu vivo nos terreiros e lógico eu estou falando do terreiro porque é o meu lugar mas existe outros polos de contracultura enquanto o pessoal está dizendo aí seja individualista faça o seu artigo sozinho para publicar numa revista eu estou lá no terreiro dizendo olha gente de Exu Oxalá ninguém faz nada sozinho uns precisa dos outros porque a gente não faz eu posso ser a Yalorexá nota mil mas eu só serei se a minha comunidade assim estiver integrada porque senão não adianta absolutamente nada então eu estou possibilitando nos cenários distintos do que a gente vive aqui é um trabalho de formiguinha é um trabalho de formiguinha mas é possível que a gente viva processos de contracultura bom vamos sair do campo religioso que nem todo mundo precisa acreditar vamos dialogar com os ateus porque a minha religião me ensina inclusive a respeitá-los vamos às experiências de agroecologia as experiências de agroecologia tem sido uma resposta da contracultura quanto a esse sistema aí racista capitalista ceticista então eu acredito que existe possibilidade sim da perspectiva da epistemologia Zé Viany nós temos aqui na federal por exemplo um grupo de estudos que é o GPERGES o GPERGES é um grupo de estudos de educação raça gênero e sexualidade Aldri Lord e é importante dizer que o nosso grupo leva esse nome porque a Aldri Lord é uma das percursoras dessa categoria de interseccionalidade então eu penso que não é possível mais eu só olhar para a questão do negro ou só olhar para a questão de classe é necessário que a gente pegue esse conjunto neste grupo de estudos de pesquisas nós temos estudantes da graduação do mestrado do doutorado nós temos ativista do movimento social que é importantíssimo que eles estejam juntos e nós temos mãe de quem quiser chegar porque muitas das vezes nesse período de pandemia que a gente tem feito as coisas pela internet é ótimo eu graças a Deus tenho essa voz potente que Deus me deu então muitas das vezes a família toda acompanha as reuniões do GPEDS e aí depois elas querem ficar quando é que vai ter daqui 15 dias vai ter encontro toda vez porque é um espaço que é um espaço acadêmico mas ele não é um espaço excludente ao contrário eu quando eu digo para o PR tomar um banho não é de alecrim ele é um aprendizado que eu tenho também lá dentro do GPEDS então lá nós vamos privilegiar isso que eu dizia na minha fala inicial nós vamos estudar os autores e autoras que não são convidadas a universidade tem cotas mas o currículo continua mesmo então lá nós vamos estudar todas as norte-americanas nem vamos daqui Audrey, Lorde Angela Davis Bell Hooks as africanas mais recentemente não é Chimamanda a Inconque nós temos um número reduzido as nossas pérolas da casa Sueli Carneiro Beatriz do Nascimento Lélia Gonzalez Luísa Bairros então nós vamos criando esse esse currículo paralelo também dentro do grupo de estudos e principalmente um diálogo com os ativistas porque eles nos trazem a gente quando fica muito tempo na academia a gente fica meio metido à besta a gente fica muito preocupado com a BNT e esquece do coração batendo então eu falo às vezes eu falo olha hoje a reunião tem que ter mais coração batendo do que a BNT então é nessa lógica que a gente vai não é existe por exemplo eu vou escrever esse texto não está pronto mas o PR me deu essa inspiração existe a epistemologia do alecrim? existe o alecrim ele tem várias folhinhas várias possibilidades ele serve tanto como remédio como aromatizador e assim a gente precisa olhar para os fenômenos sociais assim eu preciso olhar para aquele aluno que está diante de mim e que apresenta dificuldades de aprendizagem eu não posso só querer classificá-lo com algumas letrinhas que é TDAH não sei o que não eu preciso perceber todas essas nuances todas essas ramificações todas essas possibilidades porque se eu olho só de uma perspectiva eu não estou enxergando por isso que a categoria de interseccionalidade para mim é muito preciosa nessa perspectiva das epistemologias negras indígenas e trazer esses nossos pensamentos para o espaço acadêmico muito obrigada Denise Geni eu vou ler um comentário que fizeram aqui que eu acho que você pode também tecer suas considerações foi a fiscal 2 do CRP 20 não tem o nome eu não sei se ela mesma quer ela ou ele para você comentar bom eu vou ler que temos pouco tempo é o seguinte Geni em 2013 quando eu estudava na faculdade pública me recordo de uma situação que estava havendo por uma semana uma mostragem de cultura e costumes indígenas havia muitos indígenas circulando na faculdade e um destes era um jovem agressivo que demonstrava claramente algum transtorno mental e este indígena empurrou uma moça e ela caiu e no mesmo dia a imprensa estava na universidade notificando e distorcendo a agressão exigindo a retirada dos índios do contato com as pessoas socializadas eu fiquei assustada porque presenciei a situação e os repórteres queriam que eu relatasse a situação e confirmasse que eles eram perigosos e deviam deveriam estar fora da sociedade e olha fiquei em choque porque toda essa movimentação era justamente na faculdade pública onde se buscava combater tais comportamentos Jenny, por favor Agradeço pelas questões esse último relato acho que ilustra várias das questões que a professora Denise estão trazendo aqui porque um dos privilégios que o racismo confere às pessoas brancas elas serem consideradas humanas terem o direito a sua singularidade e isso em várias opressões tem até esses programas sensacionalistas que colocam lá homossexual assalta loja todo mundo sabe que heterossexuais também assaltam lojas mas esse tipo de apresentação é feita para fazer uma profecia que a gente chama autorrealizatória de dizer olha como homossexuais são de fato desviados moralmente olha como eles são de passos e aí eu estava lembrando de novo do quanto que na vivência do racismo quando alguém do nosso grupo é suspeito de cometer algo e aqui como o Imbem me traz ser suspeito já é a própria condenação a despeito da gente de fato ter feito aquilo que se acusa então ser suspeito de algo é um pagamento simbólico que o grupo todo é convocado a responder e aí eu fico pensando se a universidade alguma vez excluiu todos os brancos alunos da universidade quando teve algum branco racista ou misógino ou que tenha cometido alguma violência se isso depois sobre todos os brancos universitários e até na própria escrita a gente pode ver isso porque quando o Fanon comenta que o humano universal é branco a gente observa isso no cotidiano quando só se marca só se cria essa adjetivação quando se trata de uma pessoa negra ou indígena então ali no comentário aparece tinha estudantes indígenas e o estudante indígena empurrou a moça qual que é a raça da moça e aqui a gente pensa como que num geral no lugar de branquitude a raça é sinônimo de humano e aí quando esse humano não é branco ele precisa ser adjetivado eu acho que isso é uma questão importante para a gente ter em vista de que por exemplo S. Neves dificilmente ele vai ser vai estar em uma manchete escrito o branco S. Neves é corrupto e isso faz todos os brancos alvo dessa crítica ainda que historicamente nós poderíamos ter essas noções e até fazendo muito um coro o que a professora Denise trouxe de que nós indígenas somos narrados como os preguiçosos e a gente tem disputado essas narrativas para dizer que preguiçoso se alguém é que é preguiçoso nessa história é quem escraviza não quem é escravizado então essa disputa de narrativa que a gente tem trazido é parte também do processo epistêmico e prático das nossas vidas aí eu vou falar bem brevemente das outras questões acho que é bem ampla e que bom que não se encerra aqui mas o Pierre comenta sobre o impacto da invasão cristã nos nossos territórios e essa invasão tem sido muito acompanhada do etnocídio então muitas religiões vou até dar um exemplo da minha mãe mesmo que nós fomos como muitas outras famílias indígenas evangelizadas por um tempo até a gente sair mas enquanto a gente estava nessa igreja evangélica a minha mãe queria muito cantar os hinos em Guarani e aí o pastor dizia que era a língua do demônio então esse projeto de demonização das línguas dos costumes indígenas ele não é um erro do cristianismo ele é a própria ideologia da monocultura então quando se tem lá e só existe um Deus verdadeiro que todos os outros são falsos e que sendo falsos devem ser combatidos a gente tem um problema ideológico epistêmico muito maior do que a prática dos supostos maldos cristãos então acho que pensar o que essa ideologia tem trazido para o nosso contexto é inclusive reconhecer que o cristianismo ele não é uma religião dentre muitas ele é uma imposição global de pensamento e impõe uma agenda no mundo todo sobre o que é moral o que é culpa o que é mérito então isso nos atinge inclusive a pessoas que se afirmam ateias porque é um processo histórico que vem perpassando todas as dimensões da nossa vida de maneira tão profunda que isso afeta inclusive quem não se afirma desses credos cristãos então é muito importante mesmo se a gente pensa por exemplo qual que é o fundamento ideológico de quem acha que homossexuais pessoas LGBT não devem entrar no céu qual céu é esse não é o céu baroni que a gente está falando não é uma motivação do nosso povo convencer o mundo todo de que Yanderu é o único Deus então acho que voltar para essa ideologia e vê-la como algo sério e não só como um problema de alguns que desviam da prática que é um esforço que a gente tem feito para pensar isso com a coragem que é necessária de se fazer e isso é tão grave assim eu me emociono inclusive de falar desse tema porque nós temos várias Yandessã que é como a gente chama as nossas rezadoras as mais velhas no povo Guarani Kaiowá que elas são perseguidas as casas de reza são queimadas por outros parentes Guarani Kaiowá pastores então quando a gente fala aqui que a colonização ela também corre as nossas veias também constrói nosso pensamento nos traz um problema de uma complexidade interna inclusive que tem essa ideologia cristã dentro desses territórios também então é algo que a gente tem lutado muito nesse sentido e aí pensando essa relação do Estado também do quanto que os feriados nacionais acho que nós temos nove feriados nacionais sete deles são cristãos e isso não parece ser um problema uma quebra da laicidade do Estado porque de novo isso se narra como se grava como Deus com maiúscula então é como se fosse eu até brinco que esse feriado de Nossa Senhora coloca no pronome possescido uma compulsoriedade afiliação porque a senhora não é de todos não é minha senhora por exemplo mas é colocada como se tivesse que ser de todo mundo e isso faz parte dessa lógica da monocultura de um único jeito de pensar de agir e no último IBGE nós tivemos o dado de que cerca de 90% da população brasileira se afirma cristã isso não seria um problema se esse avanço do cristianismo não significasse a perseguição de línguas indígenas a perseguição dos terreiros das casas de reza mas o que a gente observa historicamente é que esse crescimento tem sido acompanhado dessa perseguição então para mim assim a luta antipolonial precisa se centrar nesse debate de maneira bastante séria te agradeço por ter trazido essa questão o Reinaldo comenta sobre o Estado e os limites de uma luta dentro desse espaço e aqui eu queria pontuar que no movimento indígena Guarani nós temos disputa dentro desse espaço nós por exemplo estamos na luta em relação ao marco temporal nós estamos nesses espaços mas nós entendemos que o Estado não é nosso amigo essa não é a principal nem a única forma de luta então o Euton Trenak até comenta que quando teve aquele movimento da constituinte a promessa era de que até quatro anos todas as terras indígenas seriam demarcadas e a gente já está há décadas aí esperando a gente sabe que essa espera não é acidental é parte desse projeto então nós não confiamos nesse Estado dessa forma então dentro do meu povo nós temos também autodemarcação de terra porque a gente sabe que a espera da demarcação pelo STF tem seus caminhos então nós temos autonomia como centro da nossa luta então nós estamos em espaços institucionais mas eles não são nossa única forma de luta e aí já pensando um pouco nos nossos parentes vizinhos na Bolívia os parentes tiveram a conquista de que a Bolívia fosse reconhecida como um Estado plurinacional isso foi um avanço político importante mas que aqui no nosso contexto a gente se vê muito distante disso dessa nação brasileira realmente de fato quebrar essa lógica e nós até pensando de novo nessa questão do território que o povo guarani nós estamos presentes no Paraguai na Bolívia na Argentina aqui no Brasil então a nossa nação ela não está afunilada ou circunscrita nessa nação Brasil e isso também é considerado uma ameaça para essa identidade nacional que é circunscrita nesse território então seguindo ao que a Liane trouxe também nós temos pensado que a luta pela demarcação da terra também é uma luta contra o epistemicídio porque a gente pensa o que pensa e vive como vive por ter o direito à terra então é pelo modo de vida que o pensamento se constrói então sem o direito à terra não é possível a gente manter nossas línguas nossos costumes nossos modos de vida então está tudo muito interligado ter esse direito à terra é também a possibilidade dessas nossas cosmovisões não desaparecerem e aí pensando assim nos enfrentamentos que a gente tem feito aqui na UPSC os parentes conseguiram de maneira inédita defender essas TCCs em coautoria e teve toda uma disputa muito dura porque tem toda essa narrativa de que o trabalho é sozinho que se faz que é o autor o autor do trabalho e nós historicamente tivemos muito essa posição de quem é pesquisado o objeto de pesquisa e aí a gente sabe que apesar de todos os agradecimentos que se fazia quem sai que o título era o pesquisador indígena desse trabalho título de doutor título de mestre então nós temos é também ido nesse enfrentamento dessa noção de autoria individual e a outra questão também nisso tudo é de que eu vejo que agora os estudos decoloniais tem tido mais visibilidade mas ao mesmo tempo acho que como tudo que alça bastante visibilidade em alguns contextos acaba se esvaziando então eu penso muito que a descolonização ela não é apenas uma linha ou outra de pensamento mas é sobre como diz um músico que eu gosto muito feijão e sonho a gente precisa estar com a barriga cheia para descolonizar o pensamento a gente precisa ter acesso à saúde à moradia não é apenas mais uma linha teórica que se adiciona mas é mesmo um movimento e aí essa questão do pardo você também comenta nós temos um documento que é chamado RANI que é uma espécie de RG indígena que é emitido pela FUNAI é o documento mais oficial que nós temos e o próprio RANI já vem pré-preenchido com a cor parda então isso também é uma dificuldade que a gente tem porque no documento mais oficial da FUNAI que nós temos tem o campo de etnia e já vem pré-preenchido com a cor parda então isso também tem um impacto nessas estatísticas e aí uma última questão em relação à academia é que é um espaço de disputa mas ao mesmo tempo de novo nós temos outros espaços de conhecimento de aprendizado e eu vejo às vezes as pessoas falando eu estudei tantos anos e estou ganhando pouco e eu penso que a gente deve lutar para nivelar por cima porque eu, por exemplo não acho que um artesã do meu povo que não tem escolarização mereça ganhar menos ter uma vida menos digna do que a minha porque eu fui a exceção e consegui ter essa formação então as artesãs as parteiras acho que pensar uma uma reparação social que envolva a academia mas que não coloque a instrução como a única garantia de dignidade para o nosso povo também é outra questão que eu me pego muito pensando assim de que essa questão mesmo de que você só merece ganhar o salário se você tiver uma instituição formal isso é extremamente violento com boa parte da nossa população e aí para finalizar tem uma questão que eu queria frisar também que a professora Denise trouxe que do ponto de vista emocional se a gente lembra que não houve reparação histórica da violência colonial da espiritualização como que emocionalmente essa população herdeira dessa violência colonial ficou bem consigo como conciliar emocionalmente a não reparação e a manutenção dos privilégios a ideia de meritocracia a ideia de que isso veio por mérito pessoal de que isso é uma benesse de um esforço então acho que esse é outro ponto muito importante para pensar isso do quanto que a ideia de mérito tem sido acionada como uma conciliação ética para esses privilégios históricos que estão aí postos ainda e aí eu acho que era um pouco isso assim queria muito agradecer pelas questões imagino que o pessoal deve estar mais cansadinho já dessas horas de tela então vou me finalizar por aqui obrigada muito obrigada Geni muito obrigada Denise pelas respostas por nos ajudar a pensar melhor aprendemos com vocês muito obrigada eu queria para finalizar eu queria só dizer que enfim acho que ficou evidente nesse espaço como a gente trabalhou com o racismo em todas as dimensões como o racismo faz efeito para as pessoas negras no sentido de produzir dor produzir trauma do quanto ele na singularidade produz benefícios para as pessoas brancas as privilégios simbólicos e materiais como precisamos falar portanto dessa dimensão individual tanto quanto da dimensão grupal institucional esse evento diz respeito a isso a ideia justamente que vocês a partir dessa participação potencialize as ações os discursos de vocês sobre o racismo nos espaços por onde vocês circulam seja dentro do próprio CRP afinal vocês estão aqui por isso mas também nos outros lugares onde vocês estão trabalham estudo enfim isso tem a ver com a dimensão institucional a gente ampliar as discussões as ações as contratações que aqui apareceram no próprio sistema conselhos de pessoas indígenas e pessoas negras enfim mas também ressaltar que esse esse nosso primeiro seminário também evidenciou a necessidade da gente pensar no enfrentamento ao racismo nossa dimensão estrutural pensar nas políticas e eu queria por tudo isso agradecer muitíssimo a presença da Jesus Jesus a gente agradece Jesus várias vezes e precisamos continuar agradecê-la porque para mim estou falando da Jesus como representante do Conselho Federal de Psicologia Jesus nesse duplo lugar Jesus a pessoa Jesus e Jesus como representante do Conselho Federal porque Jesus está há 20 anos ou mais precisamente 19 o ano que vem farão 20 anos da da batalha persistente e cotidiana de Jesus nessa discussão do racismo dentro e fora do sistema conselhos Jesus ela trabalha nessa dimensão individual ela é psicóloga ela atende ela trabalha nessa dimensão individual ela é professora ela forma pessoas ela trabalha do ponto de vista da formação dos seus alunos tanto quanto nessas discussões dentro da faculdade da universidade ela tem ela tem uma presença fundamental aqui no sistema conselhos estamos aqui hoje falando sobre isso porque há 20 anos Jesus trouxe junto obviamente com outras presenças fundamentais Marcos Vinícius já comentamos aqui Denise fala da Maria Lúcia Cida Bento que veio aqui enfim pessoas fundamentais que a partir dessas singularidades mas nessa junção coletiva produziram e tem produzido mudanças significativas institucionais portanto dentro do sistema conselhos mas além disso além dessas ações dentro do sistema conselhos entendo que esse seminário é um exemplo disso o Conselho Federal e aí eu vou falar da Jesus mas enfim outras conselheiras tem cada vez mais persistentemente participado dos lugares de negociação política de negociação estrutural né nesse contexto sócio político que temos né então o Conselho Federal está tem assento em lugares importantes estratégicos de defesa dos direitos humanos de enfrentamento a todas as modalidades de dominação entre elas com destaque ao racismo né então eu estou querendo ressaltar aqui o sistema conselhos né e aí estou me apoiando especificamente na figura da Jesus tem trabalhado com enfrentamento ao racismo nessas todas dimensões individuais institucionais e políticas estruturais né então Jesus minha gratidão por você existir tornar nossa vida melhor né obrigada a esse coletivo acho que tivemos um momento bastante produtivo gente obrigada obrigada Eliane eu sou sua fã sabe obrigada eu também sou sua fã eu quero dizer apenas que para mim é sempre um evento como esse que a gente finaliza ele traz um um sentimento de sabe de de dever cumprido mais uma vez que é todo dia um dever cumprido né cada coisa que a gente avança cada milímetro que a gente avança nessa luta contra o racismo a gente precisa vibrar porque não tem sido fácil e todo mundo sabe que furar essa bolha ampliar esses espaços não é uma coisa fácil mas eu acho que agora eu tenho muito mais gente né diferente de de 2020 até antes quando eu comecei no na militância como psicóloga a gente tem um número muito reduzido e hoje a gente tem um número muito maior e a gente tem aqui nesse coletivo desse seminário pessoas brancas pessoas indígenas pessoas dessa diversidade que podem contribuir tanto quanto todas as pessoas negras estão fazendo no sistema e para fora para essa essa posição que é necessária que é ética e é necessária ser antirracista ou seja essa luta contra o racismo essa luta contra essa violência ela é de todos nós de todas nós de todos nós então eu fico muito feliz pela participação de vocês nesse seminário muito feliz por esse seminário ter acontecido como um primeiro passo a gente trabalhar o racismo institucional para dentro do sistema conselho a gente precisa olhar nas nossas instituições não adianta a gente olhar só para fora a gente precisa olhar para dentro então a gente precisa entender como ele se manifesta para que a gente possa lutar contra ele internamente também é isso obrigada Jesus Geni a gente não combinou mas você acha que é possível a gente encerrar ouvindo você com um canto pode ser Geni de finalização pode ser sim só não reparem minha voz que agora depois encontro vou cantar um boraí é um canto para o sol que nos ilumina que nos fortalece e agradecer também a todas as pessoas orero yamandu tupam orero orero yamandu tupam orero orero vai ver tchau tchau gente muito obrigada quinta-feira a gente se encontra uma conversa nossa até mais gratidão obrigada gente prazer obrigada tchau 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 A CIDADE NO BRASIL